Mas essa história eu já vi e tô cansada de escutar Desse jeito não dá É melhor você seguir o seu caminho, é o meu Não precisa mandar mensagem depois que bebeu Eu já sei aonde você quer chegar Você sabe que você foi prioridade na minha vida Mas amor nenhum vive a base só de recaídas E o meu coração cansou de apanhar de você É, tá complicada toda essa situação Foi discussão a semana inteira Nenhum de nós dois não abre mão mesmo, né? É, de um lado dá balança, tem razão Do outro lado só tem sentimento Será que compensa ou não? Se eu sair da sua vida, você vai entender Me valorizar só depois que perder Vou ouvir promessas de que vai mudar Mas essa história eu já vi e tô cansada de escutar Desse jeito não dá É melhor você seguir o seu caminho, é o meu Não precisa mandar mensagem depois que bebeu Eu já sei aonde você quer chegar Você sabe que você foi prioridade na minha vida Mas amor nenhum vive a base só de recaídas E o meu coração cansou de apanhar É, é melhor você seguir o seu caminho, é o meu Não precisa mandar mensagem depois que bebeu Eu já sei aonde você quer chegar Você sabe que você foi prioridade na minha vida Mas amor nenhum vive a base só de recaídas E o meu coração cansou de apanhar De você, de você É, tá complicada toda essa situação Foi discussão a semana inteira E aí E aí